Agora, isso não quer dizer que não haja empresas centenárias inovadoras. Um exemplo? A Volvo. Há 70 anos, a Volvo criou o cinto de segurança de três pontas e, inclusive, abriu a patente para que todo mundo pudesse usar, o que foi muito importante para a segurança no mundo inteiro. Estima que pelo menos um milhão de vidas foram salvas por conta disso. Mas ela continua hoje sendo líder em algumas das tecnologias mais importantes. Seja as tecnologias relacionadas a veículos autônomos, ou, nesse momento, por enquanto, semi-autônomos, ou a parte de veículos elétricos ou híbridos. Mas mais do que isso, a Volvo tem um objetivo, que já vem de alguns anos, que é o projeto para que ninguém morra num acidente em um Volvo em 2020. Aliás, o que é feito na parte de veículos semi-autônomos, o desenvolvimento já foi relacionado a isto daqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL